A lei do inquilinato melhorou para todos. Antes de 1991, quando foi regulamentada a lei 8.245-91, o mercado imobiliário brasileiro simplesmente estava estagnado. Você levava em médias oito anos para tirar uma pessoa do imóvel. O que acontecia naquele período? As pessoas compravam imóvel porque você poderia vestir imóvel ou na poupança ou na aplicação financeira. E alguns compravam imóvel, deixavam imóvel fechado, pagavam condomínio e IPTU, mas tinha a valorização, permanecia ele fechado. E criou-se um grande déficit habitacional. Ninguém mais investia em imóvel para alocação. No momento em que os inquilinos e os proprietários, a justiça e a lei entenderam que estava faltando uma segurança jurídica para os contratos, criou-se a lei 8.245-91. A partir desse momento, as pessoas começaram a comprar imóvel para alocação, houve uma grande oferta, houve uma redução no valor de aluguel. E durante 18 anos, houve aí uma tranquilidade muito grande nessa lei. Essa lei só foi aperfeiçoada em 10 artigos, 18 anos depois, justamente para facilitar algumas questões e ampliar, inclusive, a modalidade, a forma da alocação. Ou seja, costuma-se dizer que a lei é sempre viva. Essa lei ficou por muito tempo sem mexer e funciona muito bem. Os inquilinos não reclamam, os proprietários não reclamam. E essa adequação trouxe um benefício, por exemplo, você para alugar um imóvel hoje como inquilino, quais eram as opções que você tinha com a lei 8.245? Você tinha a tradicional fiança, que domina hoje 80% do mercado imobiliário brasileiro, que geralmente é o pai, é o tio, é o amigo, o vizinho, em que você tem que ter três vezes o valor da renda do imóvel comprovada, dois fiadores, e um deles tem um imóvel próprio no local do imóvel. Isso, geralmente, é a fiança que mais existe, é a que predomina no Brasil. Depois você tem o título de capitalização, que é onde o inquilino faz um depósito vinculado àquele contrato de alocação. Ele pode ser de seis meses, de três meses, de doze meses, sabendo o inquilino que aquele é um investimento. Quando terminar a alocação, se ele tiver cumprido com todas as suas obrigações, ele vai lá e resgata o valor daquela aplicação. A outra alternativa é o seguro fiança, que é uma modalidade que vem crescendo bastante no Brasil, em que você vai a um banco, é muito próximo ao seguro de um carro, todo ano você tem que renovar. Ele custa, em média, 1.8 valor de um aluguel. Por exemplo, se você tem um aluguel de R$ 1.000, ele vai te custar R$ 1.800 por ano. Mas, em contrapartida, ele garante ao proprietário do imóvel, caso o inquilino não paga, tenha uma dificuldade financeira, e, além do mais, o inquilino também não passa pelo constrangimento de pedir a fiança. Há um amigo que é constrangedor, você está em outro local, você não tem amigo, não conhece ninguém, e você tem essa dificuldade. Então, você tem, para o proprietário, a segurança, caso o inquilino tenha uma dificuldade em pagar o aluguel, pagar um percentual do condomínio, do IPTU, da energia, da pintura. Essa é uma alternativa. E você tem que renová-lo todo ano, igual o veículo. A outra alternativa é você dar um bem em garantia, geralmente acontece nas locações maiores, de valores maiores, onde você tem um imóvel menor, você vai lá e dá em garantia aquele bem. Você faz uma escritura, é uma escritura de valor baixo, você não precisa pedir de ninguém. Se você sabe que vai cumprir com as suas obrigações, você o faz. Essa é a alternativa. Mas, em 2009, nós, os secórios do Brasil, trabalhamos bastante numa lei, e ampliamos esse leque, porque a mobilidade humana hoje é muito grande. As pessoas são do mundo. Antigamente, imagina o Distrito Federal, o caso específico, nós temos pessoas de todos os locais do Brasil e do mundo. Há já visto que nós temos todas as embaixadas do mundo aqui, organizadas internacionais. Então, foi criada a alternativa também de você poder fazer a locação de um imóvel sem nenhuma garantia. Obviamente que as imobiliárias, que são mais criteriosas ao analisar o cadastro, vão fazê-lo, analisar o seu cadastro. E é importante que o inquilino saiba que, caso aquele bem ali que você locou não tenha nenhuma garantia, de acordo com a lei de 2009, a 12.112, se você não for, não pagar o aluguel, e você for notificado em 15 dias e não desocupar o imóvel, você será despejado em até 30 dias. Geralmente, passa um pouco mais disso em função do acúmulo de processos na Justiça. Não é morosidade da Justiça e nem dos juízes. É que, infelizmente, o Judiciário Brasileiro está abarrotado. Isso realmente é uma grande verdade. Essa é uma alternativa muito boa. A outra alternativa também é você fazer um depósito de três meses de aluguel. Você faz uma calção limitada a três meses do valor do aluguel, coloca numa conta conjunta do proprietário do imóvel. Essa conta o proprietário não pode utilizar, as imobiliárias utilizam muito a aplicação em poupança, ou você faz um CDB vinculado ao contrato. Existem alguns estados que não usam muito esse modelo de negócio porque, infelizmente, a média de desocupação de uma ação de despejo no Brasil por falta de pagamento ela ainda está em torno de oito a doze meses. Ainda é um prazo muito longo. Mas é muito menor do que em 91, antes de 91, que nós levávamos algo em torno de oito anos. Mas menor ainda que, depois da aplicação da lei de 8.245 até 2009, nós levávamos, em média, três anos para tirar uma pessoa de desocupar o imóvel. Agora, por outro lado, o mercado imobiliário brasileiro de locação, ele está passando por um momento muito bom. Vamos dizer que nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 60 milhões de habitações. Nós ultrapassamos 10 milhões de contratos de locações. Isso representa aí uma média de 18% de imóveis locados no país. É muito pequeno se comparado com os demais países. Tem países que ultrapassam a casa, inclusive, de 70% de imóveis locados. Então, nós, o mercado imobiliário, acreditamos que nós temos um crescimento muito grande ainda. Ainda que o Minha Casa e Minha Vida venham resolvendo uma questão social de grande importância. Porque as pessoas moravam, e ainda muitas pessoas moram, em um local sem menor saneamento básico, sem infraestrutura nenhuma, morando em palafitas, ou seja, sem rede de água, sem rede de esgoto. É realmente precário. E essa solução tem que ser dada pelo Estado. E o governo vem contribuindo. Sabemos que é difícil fazê-lo, mas o governo vem atuando nesse ponto. Mas na média nacional de locação, a estabilidade está boa. E o mercado também de locação acredita em outra questão. A partir do momento que o mercado imobiliário brasileiro, agora a Caixa Econômica Federal, fechou praticamente, fechou a torneira do financiamento no país, e a Caixa Econômica domina 75% do crédito imobiliário no país. Ou seja, a pessoa que estava planejando para comprar um imóvel, ela, inclusive, financiava imóvel até com 0% de entrada, em até 35 anos. Teve momentos que a Caixa Econômica financiava imóvel, você levava seis anos, seis meses para pagar a primeira prestação. O governo estimulou a fazer isso, em 2007 até 2012, e hoje ele fechou a torneira. Então, com isso, nós entendemos que o mercado imobiliário de locação vai começar a estabilizar-se. Por quê? E estamos até pensando que, talvez, em 2016, tenha até uma procura maior, um déficit maior. Por quê? A morosidade do Estado no Brasil de aprovar projetos de lançamentos foi muito grande. Com isso, não houve lançamentos. A absorção média, para vocês terem uma ideia, no Distrito Federal de construção de imóveis, são em torno de 8 a 10 mil imóveis por ano. E nós estamos praticamente com esse estoque reduzindo. Nós temos um volume muito baixo de novos lançamentos. Com isso, vai faltar imóvel. E o que isso reflete na locação? Que muitas pessoas compram para investimento. E, por outro lado, aquelas pessoas que estavam planejando em comprar, terão que locar. Se nós voltarmos ao mercado do Distrito Federal, fazermos uma analogia e voltarmos ao ano de 1994, a partir dessa data, segundo os dados do IBGE, nós tivemos um adessamento populacional de 50 mil habitantes por ano. Se nós dividirmos isso aí por quatro, que é mais ou menos a média, o casal mais dois filhos, vamos dizer que nós temos pelo menos uma absorção de 10 mil imóveis por ano. Nós precisamos do Distrito Federal. Então, veja que a cadeia produtiva não está acompanhando isso. A expectativa nossa, se continuar essa situação, em 2016, 2017, nós teremos aí realmente um déficit habitacional. Então, o que eu quero dizer é que o mercado de locação, se o mercado de compra e venda houve um arrefecimento, na área de locação, ele está havendo um aquecimento. Porque as pessoas que moravam em um apartamento de dois quartos, que pensavam em morar de três para aquisição, não podiam fazê-lo. Então, terão que alugar aquele de dois e alugar um de três, porque às vezes está vindo mais um filho. E assim por diante, e as pessoas também que estão vindo de outros estados.